E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk e vou fazer o último cenário, que é esse On The Edge. Eu nem vi a introdução. Eles dizem que o cenário está morto, mas nós aprendemos ao contrário. O cenário é sempre mudando, semestimável, semestimável, semestimável. Nós sobrevivemos a grande estoura. Isso levou muito de nós. Mas ainda, nos deu algo em volta. Tempestuoso ventos trouxeram reliques do passado para a luz. Os que possam trazer esperança para o futuro. O nosso ensino foi simples. Arriba no site. Construir um campo de conforto. E criar uma cadeia de cadeia de suporte. Em volta de volta, nós recebemos comida e necessidades. Um campo de conforto. Mas, os dilos têm essa qualidade peculiar. Just like the snow. Eles tendem a mudar. O que é que eles conseguirem se sobreviver, tem sensação de comida e tudo, mas estou insatisfeito. É alguma coisa assim, né? Eu não estou entendendo. Ó. O Grey Storm, né? O Grande Tempestade. Em New London, eles mandaram para um novo lugar para pegar recursos. Eles conseguem viver sem um gerador. Agora, eu não sei o que tem que fazer. Beleza, a primeira coisa que eu tenho que fazer, mano, cadê os recursos? Badeira, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, vou fazer tech. Vou fazer bachaca. Vou fazer comida. Acho que eu vou fazer um geadron post. O que é que eu vou fazer? Beleza. O que é que eu vou fazer? 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 Ah, comida. Tem que fazer cookie house. Já fiz cookie house? Cookie house. O que é que eu vou fazer? 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 Ah, bosta. Vamos fazer mais casas. Ah, bosta. Parece de um metal, cara. Os caras são chatos, velho. Beleza. Mais uma casa. Mais uma casa. Vou fazer um hospital também. Estou sem eles. Estou sem madeira. Vou fazer mais uma barra aqui. Mais uma barra aqui. Vou fazer mais uma barra aqui. Onde tem carvão? Ah, velho. O que é isso? O que é isso? É uma pesquisa, festeguado, olha só o milho, vou fazer só o milho. Nossa, eu não consigo ler. Amém? Tchau, tchau. 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 Vou reduzir aqui. Eu vou ter que liberar aqui primeiro. Tchau. 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 E Michal. Tchau. 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 e aí e pedindo comida o bem comigo daqui a pouco a cada um aço para eles agora entendi tem jeito que mandar aço para eles em troca deles me manda em comida suprimentos agora estou começando a entender só 20 de comida que cocô e aí 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 tá vindo comida e aí e aí O que? Preciso fazer mais barracas. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Steelcore Agora eu entendi Beleza Faz pra mandar recurso Ah, velho Vou estrear até uns 120 Beleza, agora eu vou pôr o Steelcore Yes Work's over Rest your weary boat Let's do it I need to dispose that body You are Sam You are in, Jesse You are in, Jesse You are in, Jesse You are in, Jesse Toй Tolet it Toä Fiesta Ah, que bosta. Cemitério. Cemitério vai ser aqui. Engenheiros. Carry on. Vou pra cá primeiro. Cara, se eu não mandar logo, os caras vão começar a me encher o saco. Beleza. Obrigada. 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 Beleza. Beleza. Morre. IGA. E aí 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 É E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aqui, o hospital no máximo. Tá, eu tô secundindo aqui. Tritada de secundir. Tritada de secundir. Prititirem. Porca de infecção. Item Hello. Ah, eu tenho que melhorar esse aqui, pois. Eu tenho que mandar recurso, então eu tenho que focar nesse negócio. Beleza, vamos mandar. Yeah! Se começa a mudar aqui, aí fodeu. Elas vão começar a exigir mais, né? Coisa do jogo, mas... Ah, que bosta. Um pouco... E eu... Vamos ver, vamos! Wow... 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 Vou ter que achar uma fonte de comida. Sim. Sim, sim. Vou desligar. Ele vai pegar amigas, cara. Isso também é um Light Sculpture. Ah, eu gosto. Vamos fazer Factory também, gosto. Vamos fazer Factory também vai melhorar, né? Coal Mining. Ah, o que eu faço? Comida. Ah, isso aqui também é importante. Factory, vou fazer Factory. Beleza. Escorta. Agora eles vão mais rápido. Ah, cara. Vou fazer isso agora. Não tenho como. Ah, cara. Por que não está vindo comida? Não, não tem como. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Tessala City Lá eu vou ter o Steam Core Beleza Pegou ele Você vai pra cá Pegou ele Antes de fazer casas Casas, 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 casas Ainda tem madeira? Ainda tem um pouquinho Bonita Ah, basta Deco 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 Beleza, tem que mandar, tem que mandar, 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 o comunicar. Nós precisamos de mais comida. Os caras não conseguem dar comida, nossa, fodeu. Ah, cara, não vou fazer isso agora. Ah, tá tão pouco, cara. Ó, pesquisa, 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 tá falando com o meu perto, né? Oh my, ah, bosta. Vou fazer a chile. Ah, bosta. Medical Post complete. Esse negócio está distraído. Putnam o commence... ... Βatão. Autom Podevas. Aqui estão as minhas mesmas. Mas vamos para lhe. Apocalipse, boa tarde. whicha é. O trabalho 36 status. Não há condição. Não há condição. Ah, que bosta. Morreu. O que é isso? Eles só vão mandar comida se eu mandar recursos. Ué. O que é isso? O que é isso? Desculpe! Há trabalho a fazer! Desculpa, esse aqui. 50. Desculpa! Desculpa, esse aqui. Desculpados! Desculpa! Desculpa, olha, 콘ourado! Cara, eu não tenho comida, velho. Aê! Tráfico. Ah, que bosta! Basta! Treading deep. Não posso fazer isso. Preço 50 de ferro. Basta. Oh, basta. Foda, foda. Vamos ver se eu voltar. Você vai pra... vai pra cá. Vamos lá. Aplausos Eu não posso deixar a pesquisa parada. A enfermaria também é interessante. Beleza, agora eu tenho que fazer isso aqui. Beleza, você comida maravilha. Eu vou procurar. 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 Beleza, beleza, agora vou ter comida. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Aí 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 Se não vai dar chapa Ah velho, não deu certo A gente vai estar no outro lado A gente vai estar no outro lado não sei se eu devo falar para eles recuarem ou se eu devo cara eu não sei o que eu vou fazer não sei se eu fiz a coisa por que eu não sei se eu fiz a coisa por que eu não sei se eu o que é isso sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que bosta. Eu preciso de metal pra ter comida. Ah, já tá de brinques. Tchau, tchau. Ah, outpost. Cara, eu não sei se eu tenho que desistir. Vou tentar. Agora sim. Beleza. Agora eu vou fazer... Agora eu tenho minhas próprias delícias. Ah... Eu acho que não ia dar certo mesmo. Eu tinha que ficar independente, senão... Não ia falar. Não ia falar. Agora... Meu problema... É achar comida, cara. É achar comida. 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 Ah, não vou fazer. Ah, não vou fazer. Ah, o que é isso? Oh, melhor em 15%. Maravilha. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Beleza, comida. Maravilha. Draca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, porcaria, tem que fazer fita. Pode pedir comida. Me dê comida. Deve limpar a passagem. Chip's roper, leave your workplaces in order. Eu estou precisando de uma nova estação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL